Você não vai responder Hein? Fala moleques bonecas, beleza? Virginia aqui trazendo pra vocês um vídeo E bom galera, dessa vez você tá fazendo o canal mais uma trollagem Então gente, o Pedro fez um vídeo já me ignorando 24 horas Eu fiquei muito chateada Porque ele tava me ignorando real, ele não falava nada comigo e tal E aí eu fiquei tipo assim, o que será que eu fiz? Comecei a relembrar as coisas que eu já tinha feito no dia ontem e tal No dia de ontem, na verdade, né? Quando ele me ignorou E nada, aí depois ele falou que era uma trollagem e tal E hoje eu acordei, tipo assim Eu acordei e já ia fazer a transformação, estou loira Eu acordei hoje cedo e tal, o Dex não tava aqui ainda Falei assim, ah, vou trollar o Pedro Porque eu vou pro salão e isso aqui, eu fui pro salão tipo 8 e meia da manhã e tava até agora Salão, até 4 horas da tarde Falei assim, vai ser uma ótima ideia pra eu ignorar ele Vai me mandar mensagem, não vou despedir Vai me mandar mensagem, não vou responder E foi dito e feito Saí, não despedi, ele tava dormindo Saí, fui Mandou mensagem, não respondi Mandou outra mensagem, não respondi E tô ignorando ele até agora Cheguei aqui, ele... Não sei cadê ele Ele ainda não me viu Já cheguei, já vim aqui Já tinha mandado mensagem pro Dex Pra ficar aqui fora me esperando E aí, eu vou ignorar ele 24 horas, gente Vou filmar pra você sempre que der e tal Sempre que ele vier falar uma coisinha Provavelmente a gente vai estar gravando Porque já trazem a gravação toda aqui A gente vai gravar doidado Então o Dex vai estar perto toda hora Então quando ele chegar sem falar comigo Dex ele já liga a câmera E a gente já pega as imagens dele sendo ignorado Porque eu sou o quê? A rainha das trollagens Sei que ele já fez essa Mas a minha vai ser muito melhor Então já deixa o seu like Meta 100 mil likes, gente Não esquece de deixar o like Porque é assim que a gente fica sabendo Se você tá gostando do vídeo ou não Entendeu? Então deixa muito like Comenta que ideia de trollagem Que eu tô sempre lendo no comentário de vocês Se inscreve no canal Rumo a 19 milhões Tá tipo chegando Tá tipo muito perto Tá ali ó 19 milhões tá batendo na porta Só falta a gente abrir Entendeu? Então se inscreve aí pra gente abrir essa porta junto É isso Segue a gente no Instagram Livrão do Resendão Já está vendo em qualquer livraria que você chegar E falar assim Eu quero um livro com muito prazer Resendível Vai estar lá Cabela laranjona É só você comprar Pede seu pai, sua mãe Roupa da DR Tem link na descrição também Da loja Roupa top Só tem chinelo top Se quiser comprar um chinelo e tal Pra passar as férias Dezembrão Tá aí Outubro das crianças também tá aí Então compra seu chinelo também E Z4 Tá passando todos os dias Dez Todos os dias não De segunda a sexta Dez horas da noite Dez e meia Dez horas Então corre Liga na SBT e assiste Beleza? Agora eu vou esperar ele falar alguma coisa comigo Ele aparecer Vem falar que eu estou muito gata Que eu sei Não é tipo Não é autoestima elevada É que eu real estou muito gata É isso Vamos lá Ai 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 E tá vindo? Tchau Vem Então Gabi Tipo assim Como é que foi de viagem? Não foi Cheguei em historião aqui É? Vamos lá Ai eu vi a história de seu Nossa, você viu? Nossa! Nossa! Mas aqui Como é que foi de boa a viagem? Foi de boa a viagem? Ah... Foi muito bem Foi de boa Tranquilaça Aí cheguei e dormi um pouco também Descansei uns 45 minutos Conversei com tua mãe Foi né? É? Mas tava aqui já? Tava A gente chegou Ela tava dormindo Eu aguardei ela Pra entrar agora Tá Legal Nossa Aqui você viu aquele rodo de pizza né? Nossa! Nossa! Eu estava passando um palco top top demais Não Você não sabia mais nada Antes de você, viu? Eu lá Tipo eu te mencionando no Instagram Não tinha visto Não tinha visto você Você foi e me mencionou no Instagram Sim Eu não te mencionou Eu falei, a Gabi tá aqui Aí eu fiz assim Cabeça baixada Cabeça baixada Cabeça baixada Não tinha visto Não tinha visto Foi O que aconteceu? Não sei de vida O que que está nessa cara aí? Eu ia Ela falou alguma coisa? Eu acho que tava conversando Não, e eu agora Tô com uma Tô fitness agora Tô mandando a vinha Tô mandando a vinha Tô mandando a vinha Quantos vinha você vai tomar por dia? Eu já tomei um e primeiro Vem Você tá ignorando por quê? Vem Vou pegar uma água O que que aconteceu, velho? Fala Vem falar com você aqui mó Animado Você não fala nada Ai 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 Não Não Gente, o Pedro Ele tinha saído da sala Aquela hora né e tal E aí Ele deve tá bolado comigo E eu tava lá com a Gabi E tal Mas tudo lá Aí eu peguei e falei assim Ah vou sair Vim aqui pro quarto Porque aí, ele vai vir aqui de casa. Que que foi, velho? Hein? Eu estou falando você. Você não vai responder. Hein? Você não vai responder. O que que eu fiz para você ficar desse jeito comigo? Hein, velho? Nossa, você está me irritando, velho. O que que eu fiz para você estar com essa cara? Hein? Fala. Para de ficar mexendo no salário. Vai ficar mexendo no salário o dia inteiro, não é? Eu quero falar com vocês. Vai, velho! Deixa eu falar. Deixa eu falar ou não, deixa eu responder. Vai, tá, ó. Fica aí, sabe? O cara amarrado aí. Deixa eu falar. E, ó. Preciso gravar, hein? A gente precisa gravar. Então... Bora. Vai ficar com o cara amarrado. Vamos gravar do mesmo jeito. Porque ele é desses, viu? Fala que eu vou ficar com o cara amarrado, mas vou ter que gravar do mesmo jeito. Então, tá. O Dexter. Vai lá. Fala, moleques e bonecas. Beleza? Rezendível aqui. Trazamos para vocês mais um vídeo. E, bom, galera. Dessa vez estou trazendo para o canal mais um vlog. Bom, pessoal. Vlog de hoje. Estou aqui com... Virgínia! Exatamente, galera. Ela está aqui. E ela está aqui para... O quê? Vamos mostrar esse cabelinho novo aí, né? Corta. Mano. Sério que você vai ficar assim? Tem que gravar o vídeo, velho. Hein? O quê? Tem que gravar o vídeo. Entendeu? Se você ficar com essa cara sem falar nada, não tem como gravar. Não tem como gravar. Gente, o quê? Nossa, está me irritando, gente. Que eu já estou gravando. Troll. Troll. É troll? Você não quis me ignorar aquele dia 24 horas? Não quis. Você teve sorte que eu não tive coragem de mexer na live 24 horas. Eu com dó já. Ele fez outro felizinho. Me viu loira. Você já sabia também. Me viu loira. Me deu do reizinho ralando. E eu ignorando o mexinho. Ó, Fih. É bom. É bom porque às vezes quando eu for comemorar alguma coisa ou falar feliz com ela, não vou mais falar também. Troll. Mas espera aí, viu? Trollagem é trollagem. A vida é o resto da vida. O resto da vida é o resto da vida. Tava gravando desde que horas? Desde a hora que eu cheguei. Desde a hora que você veio falar comigo e eu te tratei super tipo, tchau. Tchau. Tchau, gente perdeu esse tempo todo por causa disso. Por causa disso. Por causa disso é um vídeo. É um pro canal. Galera vai dar super like. Vai dar mais 100 mil likes. Tá louco? Só por isso. É. Então eu vou terminar o vídeo. Eu comecei? Vai. Então foi isso Gal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tiverem gostado deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Um vídeo top demais, ignorei ele o máximo que eu consegui, até porque a gente fica 24 horas juntos, é bem difícil ficar ignorando a pessoa 24 horas mesmo Mas eu ignorei ele bastante tempo, trazer a gravação total, hoje foi o dia de atraso, hoje eu atrasei tudo mesmo e vai, vai, vai E é isso, não esquece de comprar o livrão, roupinha da ADR, assistir Z4 e seguir a gente no Instagram, tá bom? Beijo, tchau E não sai do vídeo antes de clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui e aqui, e outra, link da loja da ADR tá aqui embaixo E o livrão da receidão, tem que tarabou, e assistir Z4 também, não perde, 22 horas, segunda a sexta, tchau